Bom, com 14 anos de idade, eu me apaixonei por um garoto, só que a minha melhor amiga também se apaixonou por ele. E eu achava ela mais bonita que eu, tinha o cabelo comprido, assim, era morena. Enfim, esse garoto se aproximou de nós duas, e aí, quando ele veio conversar comigo, ele veio pra poder saber dela, sabe? E eu achei aquilo um absurdo. Só que quando eu vi que eu e ele não iam dar em nada porque ele gostava dela, eu até decidi ajudar eles a ficarem juntos. Só que aí eles ficaram juntos, tiveram relação e tudo, né? Beleza, o tempo passou e minha amiga acabou terminando com ele. E nesse período, ela até falou pra mim, ai, você também gostava dele, né? Só que só foi aquele amorzinho. Eles acabaram, terminaram, e aí, ela, a igreja inteira ficou sabendo do que eles fizeram, o pai dela ficou sabendo, deu a maior briga, o maior berê. E esse rapaz veio atrás de mim, você acredita? E aí, eu toda bobinha ainda, né? Fui lá e comecei a conversar com ele e tal. Na hora que meu pai descobriu, meu pai ficou pé da vida. Mandou eu deletar ele da minha vida, disse que eu era muito nova pra ter relacionamento e tirou ele do meu caminho. Enfim, por eu ser um menino obediente, beleza, eu fiz. Aí, um dia eu tava na igreja, né? Já tinha passado um tempo, eu fiz 15 anos, eu vi um garoto na igreja. E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e foi aquela coisa, assim, muito mágica. Com o tempo, nós começamos a namorar. Só que tinha um, porém, a mãe dele não gostava de mim de jeito nenhum. Só que eu tava tão apaixonada por ele, que eu não tava nem aí se ela não gostava de mim. Pouco tempo depois, meu pai decidiu mudar de cidade. E o meu namorado veio se despedir de mim e me pediu em casamento. E é claro que eu aceitei na hora, né? Só que o meu pai, claro, a gente tava mudando de cidade. E que tinha algumas coisas que ele não gostava. Meu namorado, ele era muito grudento. Ele era muito meloso. Ele gostava muito de ficar junto. Meu pai não gostava disso. Meu pai achava isso feio. E ele falava pra eu tomar cuidado, que isso não era legal, esse jeito dele, assim, de ficar muito em cima de mim. Beleza, mudamos pra Brasília. Seis meses depois, o meu pai recebe uma proposta pra ir trabalhar no interior de Goiás. E aí, a gente foi. E chegando lá, minha vida virou uma correria. Eu passei a estudar à noite, porque eu trabalhava durante o dia. E o meu namorado, ele queria ficar falando comigo o dia inteiro. E eu não conseguia dar atenção pra ele o dia inteiro. E ele me sufocava. E ele era na videochamada. E se eu fosse pra escola, a roupa que eu colocasse, ele queria que eu trocasse. Se ele não gostasse, eu ia lá e trocava pra gente ficar bem. E aquilo começou a me sufocar, sabe? Começou a me fazer mal. Eu não tava conseguindo. Minha mãe sempre falava pra minha filha. O jeito que ele te trata não é legal. O jeito que ele fala que você não é legal. Toma cuidado que se você se casar, ele vai te bater daqui a pouco. Então, minha mãe sempre colocava isso na minha cabeça. Com o tempo, eu tava tão, assim, ansiosa. O relacionamento tava me deixando tão mal. Que eu passei a deixar meu salário no modo avião. Desligar pra conseguir, tipo, ter paz e fazer as minhas coisas durante o dia. E o meu pai, ele comprou um sítio. E aí, mudou a minha família. E eu e meu irmão mais velho, eles ficamos da cidade. E eu comecei a trabalhar no Alan House. E eu trabalhava o dia inteiro. Eu chegava à noite, ia pra escola. Eu chegava da escola, ia fazer trabalho de algumas pessoas de faculdade. Que trabalhava e não tinha tempo de fazer. E eu pegava isso como uma renda extra pra fazer um dinheiro. Porque eles pagavam bem. E eu guardava esse dinheiro. E o meu namorado em cima de mim. E, nossa, assim, tava super desconfortável. Um ciúmes possessivo mesmo. Aí teve um dia. Eu tenho um tio que ele tem um problema na perna. Ele sofreu um acidente e não consegue dirigir. E ele é apicultor. E ele chamou meu pai pra ir lá, né, levar a ração pras abelhas. E o meu pai, nesse dia, meu pai não queria ir. Meu pai tava, ah, é porque meu pai sempre ia. Mas, por isso, meu pai não queria ir. Meu pai não queria ir. Mas foi, né, pra ajudar o meu tio. E nisso, um cara entrou na frente de um cruzamento, de um caminhão. Era um Santana Verde. Eu lembro muito bem desse detalhe. E ele pegou o meu pai em cheio. Meu pai, ele bateu o peito no volante com tanta força. Que, na hora, né, ele teve problema. Ficou internado no UTI. E foi uma loucura. Meu Deus, eu fiquei maluca. A gente sempre teve um apego muito grande com a nossa família. Meu pai sempre foi tudo pra mim. Então, eu fiquei muito desesperada. Porque, nossa, ele teve que colocar um cateter pra fazer hemodiálise. E sabe o que meu noivo falou de tudo isso? Que a culpa de tudo isso que tá acontecendo era do meu pai. Porque ninguém mandou ele ter mudado de cidade, sabe? A culpa era, tipo, velho. Que a culpa era do meu pai ter sofrido acidente. Porque ele mudou da cidade que a gente... Sério, eu achei aquilo absurdo. Eu acho que foi a gota d'água pra eu terminar esse relacionamento. Pra eu colocar um ponto final nessa história. Pra eu não continuar tendo nada com ele. Eu achei, realmente, o jeito dele muito desnecessário. Meu pai, ele ficou internado na UTI. Ele passou por muitas cirurgias. Por várias situações. Mas, graças a Deus, ele ficou bem. Hoje, meu pai e minha mãe, eles moram em Goiânia. Meu pai, até hoje, faz hemodiálise. E eu e meu irmão, a gente tá no Mato Grosso, trabalhando. Pra mandar dinheiro pros meus pais. Graças a Deus, meu pai recebeu muito apoio da família dele. Tanto emocional, quanto financeira. E de cá, a gente tá trabalhando pra dar o melhor. Né? Pra vida do meu pai. E eu compartilho essa história porque eu agradeço muito a Deus que eu sempre orei. Eu nunca coloquei, digamos, as minhas vontades na frente, né? Das vontades dos meus pais. Porque se fosse por mim, talvez eu tinha casado com ele ali naquele momento. Ter deixado a minha família ir embora. E eu consegui ser sábia. Eu consegui ter a minha vida. Eu acredito que hoje eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem onde eu piso. E o que eu quero construir na minha vida. Então, fica de exemplo. Pra, às vezes, o seu pai e sua mãe. Eles falam pra você tomar cuidado com o relacionamento. Eles criticam o seu namorado. Mas porque sabem que você é nova. Que tem muita coisa pra você viver. E, às vezes, eles querem te poupar de um futuro sofrimento. Eu acredito que isso que o meu pai, ele sempre tentou fazer comigo. Cuidar de mim. Tanto que ele sempre falou pra mim que ia ficar sempre tudo muito bem. E ele é a minha força. E eu me inspiro nisso. E espero inspirar vocês também. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Gente, muitas histórias, né? Inclusive, a história que a gente gravou agorinha. A menina fugia porque os avós não deixavam ela namorar. E ela fugiu de casa pra poder ficar com o namorado. Acontece muito isso. Então, essa história de hoje é pra gente mostrar o outro lado. Quando o filho escuta o pai, né? Sabe que o pai e a mãe têm uma boa intenção. Que o pai e a mãe querem o melhor pra você. E por mais que você acredite que ele é um menino da igreja, um menino bom, um menino assim, um menino assado. No final das contas, às vezes, não vale a pena você deixar toda a sua vida, sua carreira, um futuro. Pra viver dentro da casa de sogra. Pra passar dificuldade. Pra casar sendo que você não tem nem idade pra casar. Pra não ter casa. Gente, quem casa, quer casa. Então, a gente tem que pensar em casamento depois que você tá adulto. Depois que você trabalha. Depois que você paga as suas contas. Aí você conhece alguém adulto. Que trabalha. Que também paga as contas. E que quer juntar esse propósito com você. Entendeu? Essa ideia infantil, adolescente. De você achar que você é mulher suficiente. Homem suficiente. Pra você pedir uma pessoa em casamento e mudar. E aí a pessoa vem pra dentro da casa da... Entende? É mais um filho pra outra. Entendeu? Isso não é relacionamento. Isso não é casamento. Entendeu? Vocês estão fingindo que vocês estão brincando de casinha. Entendeu? Isso não é real. Então, não adianta você fugir de casa e achar que você é adulto. Sendo que no final das contas, você pode acabar sofrendo. Entendeu? É raro encontrarmos histórias e situações em que uma adolescente sai da casa. E vai pra casa da sogra. E mora com o namorado. E sai da casa do namorado. E eles são felizes pra sempre. É raro. A maioria dos relacionamentos não funcionam assim. Então, usa esse vídeo como exemplo. Antes de você aceitar casar. Sendo que você não tem ainda idade pra isso. E responsabilidade pra isso. Você pode muito bem continuar na sua zona de conforto. Até você realmente estar pronta pra esse momento. Tá bom? E se você também já negou algum relacionamento. Ou você saiu da casa dos seus pais pra viver um relacionamento e sofreu. Me manda sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.